Um ótimo exemplo da incoerência humana é termos nomeado o planeta que vivemos de Terra. Afinal, mais de 70% da superfície terrestre é coberta por água, elemento esse que possibilitou o surgimento da vida como nós conhecemos. Talvez isso seja reflexo do nosso autocentrismo. Afinal, nós primatas, evoluídos com o tal dedo opositor e autoproclamados donos da coisa toda, nos sentimos seguros e protegidos enquanto em Terra, enquanto os mares, rios e lagos sempre representaram um desafio. A água, seus ciclos, suas características e propriedades únicas são o que mantém nosso adorável planeta funcionando, mantém nossa atmosfera, nos resfria, nos alimenta. Acho que todos temos claro a importância da água em nossas vidas. Por isso, não deixa de ser surpreendente o descaso e a displicência com que tratamos o mais valioso de nossos recursos. Quanta água você usa em um dia? Em uma semana? Em um mês? Quantas vezes você já abriu a torneira da sua casa e nada aconteceu? Nenhuma gota saiu? Quantas vezes carregou galões de água nas costas para abastecer a caixa d'água? Se você não sabe responder, tudo bem, não é o único. Antes de viver a bordo, eu também não fazia ideia. Mas está na hora de descobrir e ser mais consciente sobre o assunto. Aqui, gastamos em média 20 litros por pessoa por dia para tomar banho, cozinhar e lavar louça. Parece muito pouco, não é? Mas quando vemos que é totalmente possível viver assim, nos espanta pensar no nosso antigo consumo. Quanto desperdício! O surf em Bocas del Toro vai além de altas ondas. Para chegar até os picos, pode-se escolher entre um rápido rolê de botinho ou uma caminhada linda na alucinante selva panameia. Estamos indo ali com o Felipe Areneiro. Chegou hoje. Meu grande amigo desde infância, o Lucas. Oi, galera! Veio aí surfar a zona com a gente, curtir Bocas. Tomara que tenha mais um dia para a gente hoje, né? A caminhada por si só já valeria a pena. Mas depois de 15 minutos caminhando, chegar em um lugar deslumbrante, com uma energia especial, não tem preço. Muito obrigado, Bocas del Toro. Tchau! 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 As maravilhas da engenharia, que fazem com que a água pura e limpa chegue sempre às nossas torneiras, possibilitaram um enorme avanço na sociedade, promovendo saúde e desenvolvimento. No entanto, hoje já sabemos, a água doce é um recurso fundável, que tem de ser sim tratado como tal. A vida no barco escancara nossa dependência e nos fornece uma lição diária de humildade. A água não é um direito, é uma dádiva. Eu estou aqui pegando uma carona com os nossos amigos, a Eugênia e o Lucas. eles são argentinos, estão viajando na casinha deles, aqui a República Andante. Olha só! Olha que lindo! Olá! Olá, olá! 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 Olá, olá, saímos de México no março 2017, já quase 2 anos de corrida, e vamos para a Argentina. Acá estamos, agora em Panamá, Boca do Toro, com nossos amigos do Vileiro. Máximo Retretos. Vamos a compartilhar uma sessão de surf. Que tal o surf? Hoje tranquilo, com olhas chicas, mas bem para seguir aprendendo e crescendo, assim que, bem contentos. E quem é esta? Ela é Laica. Mexicana. Ela é de Baja California, México. Ela adotamos lá e nos acompanha nesta república. Há dois anos de corrida. De pura carretera, levamos como uns 10 mil, 10 mil quilômetros, mas de carretera, não esses tramos internos, não os medimos nunca, então não sabemos. Mas, sim, México, Panamá. Muitos meses em México. Tivemos quase 18 meses em México e Centro-America o fizemos muito rápido. Assim que este ano se vamos dedicar a Centro-America. Esta é uma Dodge Ram do ano 88. 89, não, Lu? Sim, do ano 89. Ah, convertida por nós mesmos. Lucas é quem fez o trabalho da madeira. Sempre estamos em uma alterna construção para ir optimizando os rincones, os espaços. Também um aprende a viver dessa maneira e aprende a optimizar os espaços. E isso é importante nos espaços reduzidos, que cada rincon este optimizado. Então, nós vamos vivendo e aprendendo e dessa maneira vamos corrigindo ou melhorando as instalaciones. Perdão... Tem umas coisas aqui? Mulher. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 No site, no seawaterpro.com Ele tem alguns modelos, algumas variações Mas a partir de 1.500 dólares Tu compra um destinalizador Como esse aqui E agora falta só chegar a bomba Pra gente botar ele pra funcionar A bomba eu comprei separado Porque nos Estados Unidos Ele só tinha 110 Não tinha 220 pra mandar Então a gente teve que dar um outro jeito De conseguir uma bomba 220 Que é a voltagem do barco Tu faz ideia pra montar isso Ah, é bem fácil Ele coloca todos os numerozinhos aqui E o manual é super simples Então é só ir brincando de Lego Quatro Encaixa com quatro Aí o setting E aí vai Quer dizer Veremos Chegou o dia É o dia que nós vamos instalar O nosso destinalizador Esse foi um dos maiores investimentos Que a gente fez Pra essa travessia do Pacífico A gente tinha grande Tem, né Grande expectativa Pra ver isso funcionando Pelo conforto E também Tranquilidade Segurança Que esse aparelho vai gerar Um watermaker Ou destinalizador, né Não significa água infinita Pelo menos pra nós aqui Ele precisa ser Ligado a partir de um gerador, né Ativando o gerador Que a gente vai conseguir Ligar a nossa bomba E fazer água Então A gente não vai estar fazendo água O dia inteiro Ou água infinita A cada hora A gente consegue fazer 70 litros de água O que é uma Quantidade bem boa Assim Um volume bem bom de água E como que funciona Um destinalizador Ou watermaker Ele capta água do mar E através de um processo Chamado osmose reversa Transforma essa água Em água pura, né Água completamente limpa Que a gente pode consumir Pode botar nos nossos tanques E usar no nosso dia a dia Em linhas gerais Como é que isso funciona? A gente tem uma entrada De água salgada No barco, né Através de um registro Essa água é bombeada Por essa bombinha aqui Pra esses filtros Esses filtros aqui Primeiro tiram As impurezas maiores, né Os resíduos sólidos maiores Depois Depois desses filtros Essa água passa Por uma bomba De alta pressão Aí que essa sim Vai dar início Ao processo de osmose reversa, né Que é... Nada mais é do que reverter A pressão originada pela osmose Dentro dessa membrana aqui Então essa membrana aqui É um canudão de fibra Porrada E dentro dela vai uma membrana Que é isso aqui Então isso aqui dura de 5 a 10 anos Dependendo do uso, né Dependendo da qualidade da água Que for usada E depois tem que ser trocado Esses filtros aqui São bem antes, né Esses filtros aqui Duas vezes por ano Tem que se trocar Mas esses são baratinhos E se encontram em qualquer lugar Esse Watermaker Eu comprei da Sea Water Pro É uma empresa da Flórida E ele mandou aqui pra gente Ele manda pro mundo inteiro Ao custo de 200 dólares Pra qualquer parte do mundo Aqui no Panamá As taxas foram super baixas Então vamos individualmente As peças aqui, né Isso aqui é uma bomba de água Normal, igual tem todos os veleiros A bomba de água O pessoal usa pra pressurizar água doce Aqui no caso Ela vai pressurizar água salgada E ela vai jogar a primeira água Do mar Nesses filtros aqui Esse processo por acontecer Ele não pode ter ar, né Porque bolhas de ar vão Danificar a nossa membrana Então essa aqui Manda a primeira água E a gente passa a ter certeza Que não vai ter ar no sistema Tá aqui Vem pra esses filtros Esses filtros são Filtros normais de sólido, né De 20 microns Depois 5 microns Aí passa por um manômetro aqui, né A pressão aqui tem que estar A menos de 55 PS E depois vai pra uma bomba Eu vou mostrar pra vocês Ela não coube na mesa Uma bomba que nesse caso No nosso caso aqui É uma bomba de lava jato Não é qualquer um É uma bomba da Karcher A K4, né Que é refrigerada a água Isso aí garante uma vida mais longa a ela Da bomba Entra nessa membrana Que é onde a mágica acontece Esse tubão aqui A água entra por um lado E sai Já a água limpa Pelo outro lado Na saída da água Nós temos aqui Um medidor de fluxo Aqui vai dizer Quanto água A gente está Passando por aqui, né Ou quanto água a gente está produzindo Ele manda até com uma marquinha aqui De 20 galões Que é mais ou menos 70 litros Que é o que a gente espera E depois De passar por aqui Ela ainda passa por um monitor Total de sólidos Que vai dizer A qualidade dessa nossa água aí Esse sistema aqui ainda Esse filtro aqui É um filtro de carbono Que é pra tirar o cloro da água Mas que cloro, né Então isso aqui a gente só usa Quando a gente for Lavar o nosso sistema Quando a gente não for usar Por longos dias A gente faz uma lavagem No nosso watermaker Então a água Vem dos nossos tanques Passa por aqui Tira o cloro Porque volta e meia A gente pode abastecer Numa marina, né Numa água municipal Assim, e ter cloro E esse aqui é um regulador de fluxo Que controla O quanto vai passar de água Nessa lavagem do sistema aí E aí Ele lavadinho e tal A gente pode ficar tranquilo E deixar ele descansado Até o próximo uso O dessalinizador Ele pode ser usado Quase em qualquer lugar Só que tem que ter em mente Que a qualidade da água Que tu vai estar puxando Vai afetar A durabilidade da membrana Então No mundo ideal A gente só iria usar isso Em águas oceânicas Que tem pouquíssimo Partícula Resíduos, né E isso Daria a vida máxima A nossa membrana Nem sempre vai ser assim Às vezes durante a ancoragem Numa ancoragem A gente vai ter que produzir água Mas Sempre tentar fazer em águas limpas Pra gente Ter essa membrana aqui O maior tempo possível Uma membrana dessas A reposição dela Deve ser 300 dólares Mais ou menos Então a gente Quer que ela viva bastante, né A gente optou por instalar Aqui na mesa de navegação Embaixo do banco Da mesa de navegação A gente fez os testes E acho que vai caber Exatamente Bem apertadinho Tudo aqui dentro Bom, primeira coisa Vamos instalar Nossa membrana Dentro Da Garrafa de alta pressão Aqui Aqui embaixo É a entrada de água salgada Então eu estou vendo O O passa-casco, né Chamado de Truhu Estou verificando se ele está bem Se a condução dele está sadia Se ele abre Se ele fecha Se ele está Íntegro Assim Porque isso é uma das coisas Muito, muito importantes Quando se lida com navegação oceânica Está sempre de olho Nesses passa-cascos E vai entrar Vai ter nossa entrada de água salgada Saiu aqui a nossa mangueira Agora é só esperar o pessoal trazer A ferragem ali E o bico E já vai estar pronta a nossa entrada de água salgada Estamos bem adiantados Já aqui na Na instalação Já puxei a mangueira de água salgada Que é essa aqui Que vai entrar na nossa bomba, né Essa primeira bomba aqui Vai Tem a função de manter uma apreensão Constante Na próxima bomba Daqui ela vem Entra aqui Chega nesses dois Pré-filtros aqui Um de 20 micro Um de 5 E daqui sim sai E entra a nossa bomba pressurizadora Que a gente vai colocar aqui no meio Outra entrada aqui É pra quando a gente quer fazer uma lavagem do sistema A gente coloca água doce nessa entrada aqui Toda a parte hidráulica Todas as conexões já foram instaladas E estão presas Só falta colocar a bomba de alta pressão aí no meio Somente fazer a ligação elétrica dessa bomba aqui, né Ligar o nosso painel Ela vai ter um disjuntor designado a ela Então essa é a nossa bomba É uma bomba da Karcher Uma bomba de lava jato, né Das VAP da vida E Essa Tem muitas que são refrigeradas a ar E essa vai ter uma vida mais curta Essa aqui é refrigerada a água E é um pouco mais silenciosa O modelo dessa aqui é a K4 Aí aqui Eu simplesmente tapei a entrada do sabão Pra não entrar ar A gente quer o mínimo de ar possível dentro do sistema Porque as bolhas de ar danificam a membrana Baixa aqui, conecta aqui E Ela é uma bomba 220, né A gente vai ligar o gerador E ligar na tomada Entrada de água Saída de água pressurizada Um dia histórico pro Unforgettable Vamos testar o desalinizador E aí vamos ver como ficou a instalação do Diego Mas estamos bem emocionados Tomara que dê tudo certo Talvez ainda precise de alguns ajustes Mas vai ser incrível ter água doce E aí, Diego? Um grande dia Tá confiante? Tô confiante Então quando a gente faz a água No final da membrana Saem duas mangueiras Uma com uma água salgada Que a gente descarta É a água de descarte E a outra água que a gente bebe Então por isso que vocês estão vendo aqui Duas mangueiras Essa aqui Da água boa A gente vai por enquanto Colocar nos galões A gente ainda não vai furar o nosso tanque A gente tá querendo minimizar problemas agora E a água salgada Essa outra mangueira aqui A gente vai jogar pra fora do barco Essa não é a instalação definitiva Ainda tem toda uma série de acabamentos aqui Pra reduzir vibração e barulho E também facilitar o processo Mas a gente vai testar o sistema agora E isso é o que conta E isso é o que conta E aí Tchau, tchau.